Atenção telespectadores, ao toque de 5 segundos, toca do tatu. Atenção telespectadores, ao toque de 5 segundos, toca do tatu. Atenção telespectadores, ao toque de 5 segundos, toca do tatu. E eu começo o Começa Agora, no Clube da Cachaça, da Loja Grill, onde tem toda a linha de cachaça by Tatu Beer. Maravilha? No ar, toca do tatu. Viva eu, viva tu, viva eu, viva tu, viva o rabo do tatu. É isso aí, galera. Se eu fosse vocês, eu não mudaria de canal de jeito nenhum, porque hoje o programa está um espetáculo. E pra começar, o segundo episódio, Fala, Doutora! Olá! No Fala, Doutora! de hoje, eu vou falar sobre um tema que é a minha área de atuação. É uma doença que se chama glaucoma. Glaucoma é uma doença muito importante da gente falar, porque é uma das principais causas de cegueira irreversível no mundo. E uma coisa muito importante é que o glaucoma é uma doença silenciosa. No início, a pessoa que tem essa doença, ela não sente absolutamente nada. Ela não tem dor, ela não tem ardência, enfim, ela não tem queixa. Por isso que é uma das doenças que mais cegam no mundo, porque a pessoa não tem sintoma e não procura o médico. Quem são as pessoas que podem ter glaucoma? Todos nós podemos, mas ela tem um caráter genético. Então, se você tem alguém na família que tem glaucoma, você tem mais chance de desenvolver essa doença. Assim como pessoas com mais de 40 anos, pessoas que usam corticoide, pessoas que já tiveram trauma no olho, diabéticos. Essas pessoas têm mais fatores de risco para a doença. Então, a dica que eu vou dar é, procure um médico oftalmologista, faça exame oftalmológico uma vez por ano, porque na consulta de rotina, a gente faz a suspeita e o diagnóstico dessa doença. Se suspeitada e tratada no início, o indivíduo não evolui com perda de visão. Quer saber mais sobre glaucoma e sobre outras doenças oftalmológicas? Me siga no Instagram. E hoje também tem uma dica muito bacana de viagem, é claro, com Contextur. Olá, meu nome é Carla, sou consultora de viagens e hoje no Minuto Contextur nós vamos falar sobre o Jalapão. Localizado no estado do Tocantins, o Jalapão é um dos destinos mais deslumbrantes do Brasil. E você não pode deixar de visitar os fervedouros. Os fervedouros são nascentes de águas cristalinas, onde é impossível afundar devido à pressão da água. Entre os mais populares estão o fervedouro do Seissa e o fervedouro dos Buritis. Flutuar nessas águas translúcidas era uma experiência mágica e relaxante. As cachoeiras do Jalapão são um espetáculo à parte. A Cachoeira da Formiga, com as suas águas verde-esmeraldo e temperatura agradável, é perfeita para um banho refrescante. Você precisa ver o pôr do sol nas dunas alaranjadas do Jalapão, formadas pela erosão das rochas areníticas. Elas têm uma vista espetacular. E para os amantes de caminhadas, o Jalapão oferece diversas trilhas. Entre elas se destaca a trilha que leva a pedra furada, uma formação rochosa incrível que oferece uma vista panorâmica do cerrado. O Jalapão é um destino perfeito para quem busca aventura, contato com a natureza e momentos de tranquilidade. Quer conhecer mais sobre esse lugar incrível? Vamos planejar a sua viagem? Estamos aqui na agência esperando você! Obrigado mais uma vez à Contextur, obrigado à doutora Mirella. E hoje estou aqui com o meu amigo Leandro. Como sempre, três soquinhos. É isso aí. Por que três, Leandro? Ah, ele gosta, ele gosta de pôr barulhinho. Já tá no botãozinho lá, ele faz... Três, três, três é o tum-tum-tum. Ele aperta um botãozinho, ele aperta um botãozinho lá. Faz três toquinhos, já tá três. Exato, três toquinhos, já até acostumou. É isso aí. Ô, Leandro, teve até uma quebra de recorde, né, esse dia? Teve, teve. Recentemente aí, que dia que foi? Foi dia 21 agora, sexta-feira passada. Dia 21 de junho, sexta-feira passada, na Unimar, uma festa junina com mais de 700 quilos de carne. Foi, na verdade, foi exatamente 750 quilos de carne, entre frango. O único que tinha osso era o frango. O que você comentou tinha osso era o frango. Foi frango, porco, linguiça, alcatra, maminha e picanha. Bom dia, bom dia. Toca do tatu e bora acender no ar. Hoje, um dia especial. Nós somos exatamente agora quatro e meia da manhã. Hoje, a toca do tatu e o bora acender vai mostrar pra vocês como é que é os bastidores de um evento. Que o evento acontece hoje grande na Unimar. E eu estou indo agora. Você vê como que é difícil fazer um evento. O pessoal pensa, ah, no evento. Pra você entregar um evento hoje bacana, tem todos os bastidores atrás. Eu vou mostrar hoje que a toca do tatu e o bora acender vai mostrar. Então, não saia daí. Ficam aí pra vocês verem como é que vai ser o evento. São exatamente agora quatro e pouco da manhã. Eu tô dentro do carro e tô indo pro evento. Um abraço. Não sai daí. Nós fizemos uma festa lá. Cara, pra montar uma estrutura dessa pra assar 750, né? Até o TV, nós chamamos, nós trabalhamos com 10 churrasqueiras. Veio até um pessoal de Oscar Bressane lá. Eu até combinei pra gente fazer um programa lá, Oscar Bressane, com os meninos lá. E veio uns dois assadores de Oscar Bressane. Quantos assadores no total? Dez assadores. Dez assadores. Cada um com uma churrasqueira. Porque foi uma festa assim, na proposta da Unimar, Foi 750 pessoas que foram os funcionários da Unimar. Começavam mais ou menos 11 horas, meio-dia. E ficava até o final da noite. Certo. E às quatro, cinco horas da tarde... Dois turnos. Dois turnos. Daí a gente serviu o pessoal no primeiro turno. Assamos todas as carnes e colocamos no rechô. E depois, no final da tarde, fizemos a mesma etapa pra colocar o pessoal que veio do hospital. O nosso amigo, o Joey Arruda, tá colocando as imagens aí que você filmou do seu celular. É, eu filmei do celular lá. Vocês chegaram quase? Você chegou quatro horas da manhã? Eu cheguei quatro horas. Aí, ó. Já dentro da Unimar, nós estamos chegando agora. É, como eu falei, já são quatro e quarenta da manhã. E ficam aí que vocês vão ver várias imagens. Eu vou tentar pegar. Não reparem, é de celular. O Joey hoje, o Theo tá dormindo ainda. Só tô eu fazendo. E mais tarde a gente vai ter várias imagens aí. Ficam aí, tá? Fica aí que você vê. No ar, bora acender. E o Ricardo já tava lá, vem das duas. Então, o Ricardo foi duas e meia. Quem trocou essa festa foi do Ricardo no programa Eu Falo. Tem uma entrevista depois. O Ricardo aí, o Joey vai lá, vai pegar o Ricardo Festas e Eventos. Ele que é a cabeça do evento. Bom, ó, pra vocês verem. Bora acender e toca do tatu, voltou no ar. Ó com quem que eu tô aqui, ó. Ricardo, dá um brinde aí. Boa noite. Boa noite, toca do tatu e bora acender. Dá uma olhada. Toca do tatu, Theo. Fala pros meninos de carro. Eu vou fazer uma pergunta pro Ricardo aqui. Eu vou fazer uma mini entrevista, porque é o seguinte, ó. Ó a nossa cara de cansado. Eu e ele. Ele acordou mais cedo que eu, viu? Porque ele chegou aqui, acho que é duas e meia da manhã. Eu sou mais folgado, cheguei às quatro. Agora são exatamente, mais ou menos, umas dez, dez e vinte. E tá acabando um evento. Um bela de um evento na Unimarco. Uma festa junina com mil e quinhentas pessoas. O Ricardo entregou. Ricardo festas e evento entregou um buffet maravilhoso. Tá encerrando agora. Nós estamos lá atrás. Você vai ver o pessoal tudo lá atrás guardando as cadeiras. Ô Ricardo, me fala aí qual que é. Na verdade, eu tô com o Ricardo desde cedo já trabalhando. Tem que agradecer os meninos, né, Ricardo? Leandro, parabéns, né? Parabéns à equipe que nós montamos hoje. Isso aí. Você, seu Celso, o Vian, o pessoal de Bressane que veio, o Quinhão, o... Não, não dá nem pra falar uma coisa. Ó, deixa eu falar uma coisa. N Nomes. Sabe quantas pessoas foi hoje passar? Nós trabalhamos hoje com dez churrasqueiras. Nós trabalhamos com dez churrasqueiras fazendo... Nós servimos o quê, Ricardo? O que nós servimos hoje? 750 quilos de carnes assadas. 750 quilos de carne. Eu estava aqui desde as duas e meia da manhã preparando. Entre elas, porco, frango, linguiça... Alcatra, maminha e picanha. Alcatra, maminha e picanha. Serviu... Top, top. Ah, tá. E vamos esquecer também que esses meninos aqui, ó, chegaram ontem aqui e começaram a fazer o vinagrete. Um evento desse, vocês podem ver que no vídeo aí tá passando aí atrás, que eu tava filmando quando eu tava vindo. Pra fazer um evento desse aqui, os meninos estavam ontem aqui já fazendo o vinagrete, cortando o vinagrete. Foi um sucesso, Ricardo. Graças a Deus, todo mundo gostou, né? Fala a verdade. Gratidão. Gratidão. A gente, assim, ó, eu falo pro Ricardo que eu sempre, eu tô com o Ricardo, mas tá até, eu vou tomar, é bem bruto aqui, ó, tô pondo no meu copo pra gente falar. A gente agora tá num momento de relax, né, Ricardo? Nós estamos tomando uma aqui. E é o seguinte, ó. Essa é uma alegria que eu acho. Agora é alegria pra nós, porque a tensão é maravilhosa, né, Ricardo? Demais, demais. É isso aí. É noite sem dormir, é o dia sem... Porque você projeta, né, Ricardo? O programa é muito grande, muito grande. Ontem nós fizemos um vinagrete, pra hoje, foram 32 quilos de tomate, 20 quilos de cebola. O cheiro verde foi uma bacia desse tamanho. É. Então, você tá vendo como que é pra entregar um evento desse maravilhoso? Você que tá aí na TV Marília e na região fazendo, que quiser contratar o Ricardo, fala o seu endereço aí, Ricardo, pra nós, onde que é. Como é que acha você nas redes sociais? Ricardo, festas e eventos. Meu contato é 14997031888. É isso aí. Compareceu a Loja Grill, o Leandro tem meu cartão lá, tem minha indicação. Somos amigos e irmãos. É isso aí. O Theo Carvalho tem meu contato. Obrigado, viu? Obrigado pela parceria, obrigado pelo contato. Obrigado, Universidade de Marília. Obrigado. Obrigado, Meno. Mais um com sucesso. Mais um com sucesso, né, Ricardo? Graças a Deus. Hoje, 1500 pessoas, todo mundo comeu, todo mundo deixamos, estamos saindo aqui agora. Todos os enxochos cheios, comida, tudo, tudo, tudo. Pão, vinagrete, carne, tudo, tudo. E é legal ressaltar, né, Ricardo? É legal ressaltar que sobrou ainda, né, Ricardo? Demais. Sobrou bastante comida. Muito, muito. Isso aí é bacana a gente fazer. A gente sempre faz um pouquinho a mais e depois que sobra essas comidas, a Unimar tem uma parceria, né, Ricardo? Fala aí. Esse detalhe amanhã de manhã está tudo armazenado, tudo estocado certinho, lacrado. Amanhã de manhã a gente vai fazer as doações certinhas, devido aos lugares certinhos. Já tudo combinado. Graças a Deus. Obrigado. Isso aí. Valeu. Agradecer a Deus. Obrigado. Unimar, Universidade de Marília, Dr. Jeff, Fernanda, Márcia, Dr. Márcio, Dr. Marcílio. Obrigado. Valeu. Valeu, Ricardo. Tamo junto sempre. Eu vou sempre, ó. E outra coisa, se você quiser procurar o Ricardo, pode perguntar na Loja Griga. Tamo lá. Toca do Tatu. Viva eu, viva tu. Viva a toca do Tatu. Viva o rabo do Tatu. Abraço. E quando tem essas festas grandes, eu sempre gostei, né, Teod, de mexer com isso aí. Então, eu, quando tem essas festas grandes, ele me chama e eu vou lá. Nosso amigo Quinhão tava lá. Bocanha. Bocanha. O Bocanha tava lá, que deu uma grande força. Claudinho. São dez assadores. Assim, ó. Eu até brinquei com o Ricardo. Nós chamamos dez. Você comentou que vocês estavam em lugares diferentes, né, cara? Porque... Onde foi a festa, um evento desse muito grande, como teve muita gente, é uma festa na Unimar que tem estrutura pra isso, claro. Agradecer o pessoal da Unimar que dá essa estrutura pra gente. A gente fez as suas carnes em outro lugar e colocava no carro e levava lá pra cima e colocava no rechouro. Isso, mas trocamos a festa tranquilamente. Vendo, quantas pessoas vai fazer? Mil e quinhentas pessoas. Mil e quinhentas pessoas. Até o vídeo tem, o Ricardo fala, nós fizemos 132 quilos de vinagrete. Caramba, cara. É, 750 quilos de carne, 3 mil pãozinhos. É, evento grande. Acaba, a gente, assim, ó, até o sempre... Que hora que acabou a festa? Acabou era umas 11 horas, 10 e meia, 11 horas da noite. A gente, é bom sempre falar isso. A gente sempre faz, a Unimar, que também tem essa proposta, sempre faz a mais. Então, sobra bastante coisa. E lá mesmo, na Unimar, a gente já tem os parceiros que pegam pra levar pras casas de apoio que tem pessoal, que é morador de rua, enfim. Então, acaba sobrando, tá, gente? Então, os colaboradores do hospital e os colaboradores da Unimar. Da Unimar. Uma grande festa. Uma grande festa. Aqui é assim mesmo. Aqui, ó, aqui o pessoal... O movimento aqui é bom, tá vendo? Nós estamos na Loja Grill, ia ser legal. Ao lado da onde? Ao lado do Cozan, ali. Olha lá, ao lado do Cozan, nosso parceiro, já aproveitando, agradecendo essa parceria do Cozan. É isso aí. E lembrando que os corneteiros que falam, que a gente fala do Cozan pra ir lá comer de graça, eles estão... Estão com razão. Aliás, precisamos ir lá, né, Tânia? Precisamos não, você mandou. Semana... Outro parceiro nosso aqui é o Poleto. Outro parceiro é o Poleto, também. O Poleto Alimentos. Hoje eu até deixei aqui, porque hoje eu vou usar ali, daqui a pouco, no Bora Acender, vocês vão ver. Eu vou usar um sal de parrilha, só que eu sempre uso com pimenta, hoje eu vou usar só esse. Você encontra aqui, na loja, Grill, esse produto. É uma grande saída, viu, Tânia? É um parceria com eles. Um abraço, pessoal, lá do Poleto. Ô, Leandro, o bacana dessa festa também, que todo mundo bate as fotos, né, cara? É uma compartilhização bacana, né, cara? Eu fiz vários vídeos, o Joey vai ver se ele colocar aí pra vocês verem. Já está colocado. Eu saio bem de madrugada já, o Ricardo já saiu um pouco antes. A gente, assim, ó, quando você faz uma festa dessa, você pega, o pessoal fala, ah, é, graças a Deus, foi perfeito. Só que a tensão é grande, Théo. Porque você tem medo de, às vezes, falhar alguma coisa. Tudo pode acontecer numa festa, então a gente vai um pouco antes pra não ter esse problema. O açougue entregou perfeito, um abaixo do nosso amigo Luizão, do açougue do Boizão, que foi lá, que entregou certinho. E ele entregou, nós fizemos duas etapas. Ele entregou, nós pegamos uma carne antes, né, um pedaço, um pouco da, a 750 pessoas. E depois ele chegou cedo lá e trouxe com a outra carne lá. Então nós fizemos tudo já carne fresca, faz na hora. Carvão, pessoal do Rei do Shopping também ajudou. Tem uma estrutura muito grande e atrás. Mas eu falo que às vezes você vai fazer uma festa, ah, você faz uma festa pra 30 pessoas, 50, é uma coisa. Pra 1.500 é... Não, show de bola. Sem deixar faltar nada, foi mais ou menos, acho que uns 2.200 litros de show. Não, show de bola. Foi numa festa, ó, refrigerante, tudo. O pessoal gostou. Se Deus quiser, merece, estamos lá de novo. Não, maravilha. Parabéns aí pra toda a família da Unimar, que é bom que executa uma confraternização dessa, né, cara? Sim, sim. Numa festa junina, isso daí é muito bacana. Sim, a estrutura deles lá, Theo, é... Não tem o que falar, a estrutura deles é perfeita, né? Lá, fizeram em cima na fazenda lá, foi bem organizado, tinha segurança, tinha banheiro químico, tinha banheiro pras mulheres. Foi uma estrutura perfeita lá. Não teve nenhum problema, graças a Deus, correu tudo bem. Maravilha. Galera, vou chamar um intervalo rapidinho, no próximo bloco tem bastante dicas aqui da Loja Grill, Dia dos Pais, se aproximando, né, Leandro? Isso aí, isso aí, tá. Tem muita novidade, né? Tem muita novidade. Nós vamos mostrar um pedacinho só, né, Theo, porque nós temos mais umas coisas pra mostrar, né? Nós vamos mostrar umas coisas que chegou de novidade, que já é se preparando pro Dia dos Pais. Dia dos Pais, com certeza. Eu vou chamar um intervalo, então. Vai. Intervalo! Viva eu, viva tu, viva o rabo do tatu, viva eu, viva tu, viva o rabo do tatu. Viva o rabo do tatu. Somos o Laboratório São Francisco, gerando a excelência médica, a melhor técnica e inovação à particularidade no atendimento acolhedor pelos nossos colaboradores e, assim, transformar vidas. Somos uma equipe multidisciplinar, que prioriza na agilidade de processar as amostras e na confiabilidade dos resultados, com rigoroso controle de qualidade, e possuímos as principais certificações e acreditações em análises clínicas. Somos o Laboratório São Francisco. Somos a paixão pelo que fazemos. Somos o Laboratório São Francisco. 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 Viva eu, viva tu, viva o rabo do tatu. De volta à Toca do Tatu, aí no seu canal 4 da NET para toda a querida cidade de Marília, no seu canal 4 da Life para toda a querida região e através da Claro para Presidente Prudente, no Facebook, que é o Carvalho em Revista, em todas as redes sociais do canal 4. E mais uma vez agradecer a todos os colaboradores simpatizantes, torcedores e anunciantes desse Magazine Bimestral, a Telzine, uma sempre perto de você. Meu amigo Leandro, estamos aqui na Loja Grill. Voltamos para a loja. Quais são as dicas que nós temos para os dias dos pais, meu amigo Leandro? Nós falamos agora que... Dia dos pais é na Loja Grill. É, porque assim, o pai gosta de ganhar presente aqui. O que é isso? Já vai fazer para o quarto ano que eu estou já aqui e graças a Deus a Venda dos Pais está funcionando bem para a Loja Grill. E cada vez chegando mais novidade para vocês. Que pai que não vai gostar. É, porque quem não gosta de um churrasco, né? Eu deixei algumas peças, nós vamos mostrando aos poucos, né, Tel? Olha o copinho dele, olha que bonitinho. Olha esse copinho você acha na cidade aí. Lembrando, se beber, não dirijo. Olha o meu aqui, olha que bonitinho. Nossa, e a cult de hoje. Hoje, Tel, o João vai pegar várias filmagens ali. Eu vou deixar esse aqui especial que eu quis trazer aqui, porque eu peguei uma dessa para mim, eu fiz lá em casa. Bacana, hein? Isso é uma tampa de vidro, tá? E eu vou, é uma... Vai, segura aí para mim. Isso é... A gente fala uma panela York, que eles falam York e tal. Nossa, que bacana, hein, Tel? Ferro fundido, isso aqui é ferro fundido, Tel. Aqui, olha. Santana, essa também? Como é que dá para você fazer um risoto. Ô, Joey, você pegar aqui, tem bastante chapa. Ô, Joey, tem chapa, tem assadeira. Essas chapas aqui, olha, sai muito, pessoal. Toda ferro fundido, né, Leandro? Tudo de ferro fundido. Isso já é um disco de arado que nós vamos usar ali hoje. Não pode ser gredo, daqui a pouco vocês vão ver. Tem umas panelas, umas bifeteiras, tá vendo? Tem muita panela menorzinha. Deixa eu só falar um negócio que eu descobri hoje, inclusive. Vai. Isso aqui você vai achar só aqui na loja Grill. Você não vai achar em Maria mais. Ô, que bacana, cara. Porque Santana vende para várias lojas. Mas eu comecei a comprar isso aqui e ficou marcado na loja Grill. Eu falei, só você que compra isso aqui e vende. Mas é porque sai bem, Tel. Isso ele sai bem, uma bela de uma panela. São peças exclusivas. Eu estou te falando porque eu tenho isso em casa. Eu uso, eu fiz até uma galinhada nisso. É maravilhoso. Eu mando filme para o Cel da Santana. Eles adoram isso aí. Você sabe que eu tenho várias peças. Você tem, você tem várias peças. É o caldeirão. Eu tenho o caldeirão. Eu tenho essa daqui, é muito bacana. O bacana dessa daqui é que a carne sai com os riscos. Dá o desenho da carne, né? Dá o desenho da carne, muito bacana. Lembrando que a panela... Sensacional. É isso aí. Lembrando que a panela de ferro, muita gente tem aquele... Panela de ferro, toda vez que você usar ela, e muita gente fala, ah, eu preciso fazer um tratamento antes. Não. A Santana não precisa. Ela não é pintada. Isso aqui não é pintado, não é tinta. Eu já também. Você pode usar ela. Depois que você usa, você vai lavar? Porque como é ferro, Tel, ela vai enferrujar. Você usa, você vai lavar ela, espera secar. Eu sempre faço isso em casa com um algodãozinho ou um papel... Passa óleo. Guarda na pista, você passa o óleo e guarda. E eu, mesmo se você guardar muito tempo, você fala assim, ah, às vezes eu não vou usar. Não tem problema. De vez em quando, é legal você ir lá olhar. A minha eu usei agora, domingo passado. Eu vou lá e olho. Se eu vejo que está começando a enferrujar, eu passo um óleo. Porque você mantém ela, entendeu? Não, passou um óleo... Passou um óleo e acabou. O segredo é isso. Aí você lava e vai usar de novo. A panela de ferro é isso aí. E outra? É... Ferro, sabe? Não, com certeza. Ô, Leandro, fala dessa, dessa. Essa aqui também, ó. Essa aqui... Eu vou pôr na minha frente pra vocês verem o tamanho. Porque eu não estou nada pequenininho. Essa é grande, hein, cara? Isso aqui é uma paejeira que a gente fala. O que que é isso? Tem vários tamanhos, tá? Forte, cara. Olha só, cara. Bem grossa. Essa aqui é 15 litros. Que a gente costuma falar. Você faz... Pessoal, às vezes, põe naquele fogareiro que nós vamos usar daqui a pouco ali. E aqui faz galinhada. Você faz aquele... Tem um pessoal que faz... Iacsoba. Iacsoba. Tem um pessoal que faz com camarão, com lula, com frutos do mar. Não, aí dá pra fazer... Aqui dá pra você fazer, ó. É bem grande, ó. Até fritar alguma coisa. Eu vou pôr minha mão aqui pra vocês saberem, ó. Olha o tamanho da... Iacsoba. E eu estou vendo que você tem outros tamanhos também, né? Eu tenho vários tamanhos. Essa é a maior, vai diminuindo um pouco. Então, tudo pra... A gente vai mostrar depois, mais pra frente. O Joey pega umas filmagens depois. Mas tem várias coisas no Dia dos Pais. Chegou bastante novidade e está pra chegar ainda. Maravilha. Ô, Joey, por favor, ó. Mota aqui, ó. Isso daqui é uma novidade na Loja Grill, ó. Essa parte, esse armário que você colocou aí. E agora, porque eu vou... Vai vir também uma novidade na Loja Grill. O Joey pegando lá de longe. Vai... Eu vou trabalhar com forno também da Santana, Theo. Quando o pessoal, às vezes, quer... Que bacana, cara. Vai ter aquele forno, está chegando. Eu deixei esse modo pra isso. É, de embutir. Que é os fornos de ferro fundido. E achar pra que o pessoal goste de fazer aquele fogão caipira. Vai ter também aqui na Loja Grill. Maravilha. Bom? Então, já fica a dica aí pra galera. Presente do seu pai. Está aqui na Loja Grill. Repetindo mais uma vez o endereço. A Loja Grill fica na Avenida Presidente Ruzio, 206. Quem descer aqui... Quem é o comecinho da Santana Antônio, quem descer aqui no finalzinho, vai ver o Cozã. É o nosso parceiro. É o nosso parceiro do lado. Vai ver o monte de churrasqueiro aqui do lado. E não... E assim, ó. Dia dos pais. Não deixa a sua grelha ruim com o seu pai lá. A grelha, às vezes, está ruim. O pai não quer fazer churrasco. Está desanimado. Tem grelha. Tem faca. Olha isso. Tem canivete. Tem tempero. Ó. Tudo para a linha do churrasco do seu pai tem aí na Loja Grill. Se não tiver, a gente corre atrás, né, Théo? Não, com certeza. É isso aí. Bora acender, então? Bora acender, Théo. Vamos fazer lá. Então, bora acender, galera. Olha a vinheta. Dá uma olhada aqui como o negócio é chique. Aqui o acendedor do cara, ó. Pelo amor de Deus. Olha isso. O que é isso, hein? Só aqui na Loja Grill tem... Ô, Jô, dá só uma espiadinha aqui dentro. Você vai filmando e eu vou pegar, viu, Jô? Só uma espiadinha aqui dentro. Vou pegar, viu, Jô? Vamos, Jô? Filma aí. Não fica conversando com o Théo, não. Ô, Leandro. Não fica conversando com o Théo aí que você vai ver, viu, Jô? Não, cara. Que bacana, hein, cara? Me fala um negócio aí. Vai falando aí o que nós vamos usar hoje aí. Esse fogareiro, esse tacho. Nós estamos... Ó, pra você ver, nós estamos usando aqui... Eu peguei um tachinho meu que a gente usa aqui direto, tá? Eu peguei um apicão. É um disco de arado. Tem na Loja Grill pra vender, tá? Vamos fazer aqui pra... Então o pessoal tá tudo por fora querendo comer aqui, Théo. Nossa, cara, o pessoal do Cozã... Então, isso... Os caras comendo peixe, nós fritamos, mas é assim mesmo. Nós comendo peixe, nós aqui filmamos. Mas é assim mesmo, não tem problema, não. Picanhona. Ó, eu desliguei esse fogareiro. Esse fogareiro tem na Loja Grill. Caramba, caramba, eu como cá, velho. Não, muito. Não vai pôr mais, ó. Chega, chega. Não, só coloquei pra... Ah, pra ficar bonita, Filma aí. Que que é isso? Olha se alguém come. Ó, e eu coloquei, ó. Olha os primeiros que eu coloquei, ó. Já vou virar, dá uma olhada, ó. Caramba, como é rápido, tá vendo? É bem bacana isso aqui. Ô, Leandro... É, isso aqui tem uma procura muito grande na loja. O pessoal gosta bastante disso aí. Não, e o legal que você tava falando lá dos tachos, né, da coisa, que é esse fogareiro aí, né, Carlos? É, é... Esse fogareiro são, se não me engano, são duas partes, né? Cada parte de baixo e parte de cima. É, o de olho na filmagem tem a cena de baixo e em cima. Você pode regular. Aqueles tachos que eu mostrei lá, tudo cabe nesse fogareiro. Eu gosto desse fogareiro porque eu costumo falar que esse fogareiro é o profissional. Você põe o que você quiser nisso. Não, não, ele é, cara. Esse é bem bacana. Você põe o que você quiser em cima dele. Pessoal viu a hora que acendeu aí, cara, a chama que... É, é um fogareiro de alta pressão. Ele tira os pés, você desmonta. Ah, então dá pra colocar numa bancada, tanto numa bancada... Dá pra colocar numa bancada, dá pra você levar pra uma beira de um rio, alguma coisa, entendeu? Entendi. Ele é bem prático. Esse aqui, eu vendo muito na loja. Esse fogareiro é muito bom. Se você pegar, eu vou de olho, ó, dá uma olhada, ó. Olha como que é as bocas ali lá. Olha que bacana. Eu abaixei o fogo, viu, Théo? Olha, eu abaixei o fogo, ó. Se eu quiser aumentar ali, eu aumento. Olha como fica bom, ó. Não, que bacana, cara. Não é? Fica, eu vou, você vai virando a carne aqui, ó. É bem rápido, ó. Depois que ela esquentou, ó. Tá vendo? Isso aqui, se você duvidar, você... Nossa, cara. Ó. Fazer uma picanha no disco de arado, né? Que nem fala o outro, né? Ó. Quem tá na televisão aí, tá que nem diz o cara, tá... A boca tá virando um brejo. A boca tá virando um brejo. É gostoso, hein, Théo? Ah, a gente... Se bora acender, não é pra saber, Théo? Não, que que é isso, não, cara? Eu adoro esse bora acender. Hoje o de hoje vai comer. Você vai comer hoje, o de hoje? Vai. Vai comer hoje, o de hoje? Ah, vai, não é peixe, né? Hoje ele vai, hoje ele vai comer. Olha como é rapidinho, entendeu? Ó, Leandro, é a combinação perfeita, cara. Esse fogareiro e um tacho aí. Tá vendo como é prático? Porque por ter esse miolo dele aí, que pode só acender ele também. Sim. Então se o cara quiser uma panela, fazer um feijão numa panela de pressão, ele pode também. Ele pode usar como se fosse uma boca de fogão normal, né? É, por isso que eu falei das panelas ali que você encontra só na loja Grill. Eu só peguei essas panelas porque ela sabe, sabe, ela cabe certinho ali, Théo. Então você pegar aquelas panelas de ferro, às vezes o pessoal leva o fogareiro e a panela. Põe em cima, ela cabe certinho. Você não tem nem que sujar o fogão da sua esposa em casa que fica brava. Não, com certeza. Mas se você fizer uma comida boa, sua esposa não vai ficar brava. Vai jogar um poleto em cima? Ou vamos jogar um poletinho, vamos jogar um poletinho aí. Aí sim. Vamos pegar um poletinho. Olha, eu já virei, mas joga depois eu virei do outro lado, olha. Hoje nós vamos usar um poletinho aqui, olha. Tem gente que joga quando está fritando, tem gente que joga quando importa. Mas assim, olha, não importa do jeito que você faz, entendeu? Eu sempre falo esse ditado, não importa do jeito que você faz. Você põe sal antes ou depois. Isso, tem gente que gosta de pôr depois, que gosta de pôr antes. Tem gente que sela picanha, não sela. Você vai comer um bom churrasco, o importante é você fazer, Théo. Tem que fazer. Olha como fica chique, entendeu? E eu consigo acelerar. Deixa eu passar por trás do Drone aqui, olha. Você quer ver se eu quiser acelerar o fogo, olha. Olha, olha lá. Consegue pegar aí, Dio, aí lá embaixo? Olha, abaixa o fogo e acelera, olha. É bem, bem, bem de alta pressão, viu, Théo? Isso é prático. Isso aqui, isso aí, Théo, eu vendo muito pessoal que às vezes vai em chacra, que tem uma área de lazer. Eu costumo falar que quem tem uma área de lazer, ou casa que aluga, chaca que aluga, isso aqui tem que ter, que o pessoal quebra um gás do caramba. Não, quando ele tá falando, é que tava muito aí no... Ele falando... Ele gostou da picanha. Ele gostou. Não, é que ele tava falando do negócio... É, agora eu tô bom. Você empolgou? Ah, ele tá com uma fome da porra. Tá gerando água na boca. Eu não tenho a boca pra ele filmar. Olha, o Leandro, o nosso cinegrafista, cara, a gente falando aqui, né, cara... Eu passei por trás dele. Faz 68 minutos que ele só tá filmando a picanha. Será que ele tá com fome, Théo? Meu, o cara, o cara, o cara, ele embaçou a lente dele aí, engordurou o teu. Depois ele vai reclamar que tá engordurando. Não, mas é muito bacana, cara, muito bacana. Não, fica bom, né, Théo? Não, e o barulho, né? Ah, essa aqui, essa dá um barulhinho, Théo. Ó, o Johnny, agora você pode filmar aqui, ó. Ó a saína aqui, ó, tá vendo? Ó o suco da carne saindo, ó que beleza, ó. É esse. Isso vai ficar bom, viu, Johnny? Você vai comer, Johnny, fica tranquilo. Isso é hoje o nosso quadro, bora acender. Não, isso eu não gosto. Ah, Théo, outra coisa tem que falar. Tem muita gente que usa esse fogareiro. Você vê, às vezes, vídeos na internet, no YouTube, tem bastante gente que faz isso. Põe aquela paejeira que eu mostrei lá. Você usa de tudo. Eles falam, eu não sei se eles falam carreteiro, tem vários nomes. O pessoal vai colocando linguiça, calabresa, põe a banha de porco no meio. Põe a carne de porco, põe isso aqui. Vai fazendo e vão jogando de lado. E vai jogando pros lados. Vai jogando de lado. Isso nós até precisamos fazer um dia no quadro. Mas vai jogando de lado. Vai mantendo quente. É, e vai mantendo quente. Aí depois joga um tomate, uma cebola e faz o arroz junto. Foi isso que eu fiz na panela lá em casa. Com certeza. Entendeu? Naquela panela. Ó, se aproximando o dia dos pais aí. É, eu tô por causa disso. Já vai fazer um ano que o meu filho me deu isso aqui. Aí filho, eu tava falando pra você que eu uso. Eu falei, eu uso bastante. O Léo me deu um mês esse ano e ganho outro. Cara, olha que presente. Que presentar um bacana pros pais. É um presente bacana dia dos pais. Pra dar o taxa e o fogareiro. Não é, eu posso prometer pra vocês que não é um investimento muito caro. É um investimento legal, que não é um investimento muito alto, Théo. E dá pra você fazer. Normalmente a pessoa às vezes já tem o disco, tem alguma coisa. O fogareiro não tem. Eu vou ter tudo isso na loja. Pode vir. Tá bom? Maravilha. O Joey gostou, Théo. Não, o Joey gostou. O disco de arado depois que ele esquenta é rápido. Nós já vamos tirar. Não é truque de TV não. É bem rápido mesmo. Vamos tirar aqui. Sempre lembrando. Cada um faz a carne no ponto que gosta. Viu, Théo? Eu vou até tirar o pegador aqui pra mostrar o que é mais vente na loja. Ah, elas novinhas. Tem que mostrar o que vende na loja. Olha, Théo, que belezinha. Hummm. 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 E a Joey, tá no ponto essa. Tem gente que gosta de mal passada. Olha, olha. Aí, olha. Tá vendo? Aí, olha. Vamos ver se ficou boa, Théo. Vamos ver se ficou boa. Vamos ver. Pode comer, George? Pode comer. Na loja. Beleza? Beleza? Viva eu, viva tu, viva o rabo do tatu. Viva eu, viva tu, viva o rabo do tatu. Viva tu, 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 viva tu. Boi Vox Chegou o Taos O próximo SUVW Volkswagen Pra sujeira ir embora e tudo ficar limpinho Com produtos Desomax é facinho, facinho Uma linha completa de produtos pra limpeza Tem que ser Desomax, com Desomax pra cá É sujeira pra lá, rende muito mais Você tem que experimentar Que a qualidade na limpeza pode comprovar Desomax, a maneira mais fácil de limpar Acesse desomax.com.br Avançar com uma transformação no comportamento humano É criar milhares de empregos Cumprir metas climáticas E salvar o planeta Transformação Pense probos Música Música Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal O seu Magazine Bimestral Uma sempre perto de você Valeu galera Até a semana que vem Fui! 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho